Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeos onde hoje rapaziada Gastando 2 fucking milhões de zp Como alguns de vocês já sabem, os kits eles tem tempos determinados para ser liberados E daí bloqueados novamente, correto? Correto Então, esse vídeo aqui eu vou estar gravando um dia hoje, amanhã, depois de amanhã Até a Black acabar, tá? Então, a cada dia da Black eu vou estar fazendo uma parte desse vídeo Mas obviamente vocês vão assistir esse vídeo aqui como um todo Porque eu vou juntar tudo, eu não sou tiktoker para ficar lançando parte 1, parte 2 não Enfim rapaziada, vamos começar a brincadeira aqui 2.276.000 de zp E vou estar mostrando o balzinho dele aqui para vocês do jogo Para vocês verem o que ele tem e o que ele não tem Então vamos lá Cara, a gente tem... Cara, ele pegou algumas armas de dias aqui Então não se confundam Então, só do meu nome passada de olho aqui Beleza Tá, ele tem variante de ciborgue, ele tem variante de shitec Mas, né? Aqui é o pai Lembrando que o dono dessa conta, gente Ele falou para mim o seguinte Cara, você gasta esse zp como se a conta fosse sua Aqui eu vou gastar como se realmente a conta fosse minha Eu não estou nem aí para nada Então eu já vou começar aqui, ó No kist besta titânima, né? Já vou lançar um de cada aqui Vai ficar Mc Nelson, né? Então lancei duas corpos Cukri Byte E um packzinho de granada Porém, eu tenho que dar uma olhada aqui, ó Essas granadas aqui é de dia Ou seja, ele não tem kit nenhum Então a boa da boa mesmo Seria eu lançar pelo menos um de cada, né? Porém, o fera blindado aqui já foi bloqueado Obrigado, Z8 Gomes Então assim, eu vou ter que me controlar aqui No carrinho Porque não posso colocar tudo que eu quero de uma vez Eu tenho que guardar para os outros dias Para mim atingir os 50% nos outros dias também Senão eu vou estar torrando o zp à toa Então vamos lá Já está aqui o kit besta titânio Show de bola Eu vou tacar mais uma A casinha chamas aqui na bolsa Daí também tem a cyborg que ele pediu Tem a shitec A car eu vou tacar também Tô nem aí Tacar uma cucre Eba Aqui já deu 465k de zp Sei que nesse momento você deve estar pensando Caralho, que cara doente Tá gastando um zp crossfire Dois mil reais, não sei o que Gente, tipo assim Eu acredito que cada um gasta no que gosta Então é a mesma coisa você pegar de exemplo Um colecionador de carros Às vezes o cara tem dez carros na garagem Mas utiliza, sei lá Um ou dois só E o resto fica parado Mas tipo assim Algo que o cara gosta Algo que o cara curte Entendeu? O lazer do cara E outra Se o cara tem É porque ele tem dinheiro para isso Entendeu? Para satisfazer Esse gosto do pessoal dele E cara Colocar o zp aqui Que ele quis colocar na conta dele Tipo Foi gosto pessoal do cara Entendeu? Então eu peço para que vocês respeitem Nos comentários Não fiquem xingando Nem nada do tipo Porque é desnecessário Pelo contrário Cara Parabenizem Porque Se um cara teve Essa quantidade de dinheiro Para pôr no jogo Tipo assim Não faltar nada em casa Porra Merito do cara Tá ligado? Então Eu não vou falar Obviamente a profissão do cara E tudo mais Continuando Né? Bonequinha VIP Cara Essas bonecas Eu particularmente Eu estou pensando Em adicionar elas Nos outros dias Tá? Por enquanto Só vou adicionar Aquelas VIPs ali Que vocês viram E vou pegar Alguns itenzinhos aqui Por quê? Porque eu quero atingir O 50% Nos outros dias também Então Como tudo Todavia Bolsa 5, 6 Permanente Será que ele tem? Vamos dar uma olhada Tem Ele tem todas Então vamos voltar aqui Alterar o nome do soldado Mas não Eu vou tacar uns 3 Desse daqui Porque esse nome dele Tá ridículo de feio Eu mesmo vou alterar o nome dele Sem ele saber Ele só vai saber Quando ele achar esse vídeo aqui Olha lá Anelzinho Malandrex Não me recordo Deixa eu ver aqui Tá Ele já tem o que marca Então Show de bola E bom O restante aqui É variante desse que marca Poderia pegar? Poderia Porém Seria burrice Da minha parte Porque Ele vai terminar imortal Essa temporada Então O imortal recebe Dois anéis E um dos anéis É o da serpente dourada Eu substituio Da serpente dourada Então Não vejo necessidade Agora aqui Ó Ih Ih Pra quem não sabe Ele é a L&T do meu clã Valé E Pra você Que quer entrar no meu clã Basta você virar membro Aqui do youtube Ou sub Lá na minha tweet Tá Não se preocupe Você não paga Mensalidade não Se só Se torna Por exemplo Membro Uma vez Você tem vaga Num clã Permanente Ou você se torna Sub da tweet Uma vez E tem vaga Num clã Permanente E também vai ter O na lista De amigos Tá Na dúvida Abre a minha tweet Vai lá no chat Dela E dá exclamação Sub Que vai aparecer Todos os benefícios Então aqui Como ele é a L&T do meu clã Malandro E assim Ele nem vai Reparar esses EP E ir embora Mané Não vai Não vai Isso aí Pauzinho E aqui O que que eu vou fazer Mané Aqui ó Expansão membro de clã Como vocês podem ver Só tem duas vagas Mané Então se a gente Fazer isso aqui A gente precisa de 16 Pra atingir o limite máximo Bora bolas E põe Caralho Ele vai ficar louco Da cabeça com isso aqui É Vitor Não me mate Mas enfim Né tropinha Olha Já foi meio Minion de CP Ó Meio Minion de CP Aqui no primeiro dia Né Acho que Show de bola Já deu pra dar uma brincada Aqui de peixe titânio Bonitinho aqui AKM4 Cheitek Carcucre Alterar o nome de soldado Limitizinho de clã Show de bola E aí nos outros dias Vou gastar com outras coisas aqui Obviamente Então Bom Acho que a parte 1 aqui Foi concluída Já foi meio milhão pra conta Show de bola Filho Toma Ufa Aqui acabou Caralho Rapaziada Eu fiz uma merda Que eu não prestei atenção Gente Olha isso Alterar o limite de clã Matar 5 Correto Manos Olha o que que eu fiz Velho Meu Deus Ele vai me matar Meu Deus Gente Tá com 64 Itens Meu Deus do céu Velho O cara vai ficar louco Vai ficar louco na cabeça Comigo Cara Gente Nossa Velho Olha a merda Olha a merda Caralho Tipo assim Eu aumentei aqui E aí eu vi que sobrou Eu falei Mas que porra é essa Malandrex Mano Sobrou 64 Meu Deus E aí Z8 Aumenta Aumenta as vagas do clã Bota pra 500 Membros Em poder usar Puta Que pariu Gente Agora eu caguei no pau E não vi Puta merda Vou até mudar o nome dele Aqui Ele que se foda Que eu vou botar GTZ Porra Caralho Bora lá Mané Segundo dia Aqui da Blackson Terminado de gastar Mais uma parte Desses EP Aqui Vou tacar Mãos Pizinha Essa conta Dois kits Em granada Ou três Vou jogar três Esse kit É muito maneiro Talvez eu pegue Uma boneca Aqui também Não sei Que querendo ou não Ainda tem um dia de amanhã Não sei se Vale a pena Ainda Pô a boneca Acho que dá pra colocar já Deixa eu ver E bom Até onde eu sei Ele não joga zumbi Mas nem foi pra me gastar Como se fosse minha Mas obviamente Eu não vou jogar zumbi Nessa conta velha Se ele não joga Eu vou pegar só a Anitta A Isa seria boa Pra modo zumbi Mas ainda assim Com essa quantidade de EP Eu compraria a Ruxa Na loja mesmo Mas porra Gastar esse EP aqui Tá osso Tenho nem ideia Do que pegar mais Acho que vai ser isso Por enquanto A Yama Yaka É o último dia O veredito final Pra gastar A maioria Eu acho que tudo Não vai dar não Só se eu sair Comprar um VIP Aleatório aqui Mas né Recompensa No burriso Bem vamos lá então Mané 136k Brincadeira Uma USP 3 kit grana Não vou pegar duas USP Vai Dá nada não Porra Tá na nota Foda-se Ai meu Deus Até agora foi só 500k Ou 600k Bagulho assim Em relação Em relação a cartela Nem lembro Mas acho que já fechei A cartela Dessa conta É Já fechei já É Só esperar mesmo Dragão de fogo abrir Gastar lá agora Apaziada É o seguinte Mané Último dia Da Black Friday Último dia Pra terminar De gastar o ZP Na conta Meu querido Mano Vitor Então Confesso pra vocês Que eu fiquei Pensando muito O que eu vou adicionar Nesse carrinho aqui Porque ainda temos 1 milhão e meio De ZP Pra ser gasto Então no total Gastamos aí De 700 a 800 mil E cara Tá sendo um desafio Pra mim Porque olha 2 milhões de ZP Cara Gastar 2 milhões de ZP Não tá sendo fácil Pra mim Eu vou começar Com as copes aqui Copa e granada Então vou tacar Mais 2 copes E Mais 2 granadas Dessa Vou só dar Uma conferidinha Aqui no baú Da conta Nas granadas Então temos 3 granadas Feira Sagrada E uma B-Titânio Então acho que Vou tacar mais 3 Dessa daqui Dragão de Fogo E daí vai totalizar 7 kit Granada VIP Na conta Em relação a faca Desse kit Cara Sinceramente Eu não vou colocar Que eu acho Bem feias Pra ser bem sincero Com vocês Eu não sou muito Fã não Tá Já tem ciborgue Já tem a caixamas M4 Predador Tem a caipredador Ahn Barrette AW Cheitec Car Tá Pelo que eu vi Então Vai dar pra gente Pôr uma 9A91 Então Dá pra pôr também Uma HK Uma Skylight E bom O restante aqui Já é meme Cara Búfalo É uma ótima pistola Pra quem joga de faca Também E sei lá Às vezes é legal Dar uma variada Digamos assim Agora faca VIP Né cara Tem 4 faca VIP Aqui Se fosse minha conta Eu não gastaria Com machado Nem com soco Nem com a pá Só com a cucre Então Vamos ver como é que tá De arma branca aqui Já tem uma Duas cucres Um soco Uma cucre VIP titânico Acho que eu peguei No primeiro dia Uma pá Tá Pacote de caixa Gente Ele disse que Ele mesmo vai comprar E daí ele falou Que vai fazer Compra de várias Várias caixas Pra mim Fazer vídeo Ou live Pra vocês Coletando Particularmente Eu não sei Quais caixas Ele vai comprar Né Então Essa parte de caixa Aqui eu vou deixar Pra ele Me surpreender Bom Personagem VIP Se eu não estiver Enganado Eu já peguei Anitta na conta dele E daí Eu tinha comentado Sobre a Roxana Se eu não pegasse A Isa Eu ia comprar A Roxana Lá na loja E uma das coisas Que eu percebi Nessa Black Cara Eles não lançaram A QBZ Aqui na loja Cara Eu fui perceber Isso tipo Ontem Eu acho Quando eu estava Gravando a segunda parte Eles simplesmente Não colocaram A QBZ Aqui Não sei o motivo Né Que a QBZ Já é uma VIP Bem antiga E boa Né Então Eu vou ter que Comprar Lá na loja Do jogo Também Vai ser Óculos Elite Vou colocar Um artefato Serpente Porque ele não tem Dá pra mim Colocar o rádio Também Então vai ser Óculos Elite O radiozinho O bagulho Da serpente Bom Vou comprar Também O encantamento Aqui Pros anel Tá sobrando Foda-se O restante vai ter que ser Dentro do jogo Pra gente Tá dando uma olhada Porque querendo Não é porque Tem muitos EP Que eu vou sair Gastando à toa Ele disse Cara Eu acho Como se a conta Fosse sua Então se fosse minha Eu tô gastando Exatamente Como se realmente Fosse minha conta Então Por isso que eu tô Sendo meio precário Sei que eu fiz merda Esse item Aqui no primeiro dia Mas enfim Vamos relevar Aí Tá Então no carrinho Temos duas copias Três granadas 9A HK Scarlight Uma búfalo Machado Cucre Óculos Artefato Encantamento Deu 420k Óculos Eu vou tacar Aqui cara Acho que 6 Que daí já dá Bastante tempo De óculos Encantamento Tem 30 Acho que eu vou tacar 60 190 120 Porra 120 Se não vinha Atributo bom Com 120 É brincadeira Então aqui vai embora 477 mil Enfim Confirmar a compra Seja o que Deus quiser E vai não sobrar aqui 1 milhão de ZP Mané Como eu disse É difícil gastar Esse ZP Meu Deus Mas a conta também Não vai faltar nada Ou seja Esse aqui eu acho Que é o primeiro E último investimento Que ele faz Né cara Porque Não vai ter mais Que fazer Vamos dar uma olhada No passe agora Bom O passe dessa conta Aqui também Sou eu que faço Tá nível 58 aqui Mas vamos aqui Pra loja do passe Porque tem algumas Coisas aqui Que dá pra você Adquirir com ZP Também Além do próprio passe Ele não tem Que eu marque Na conta dele Né Como vocês Podem Ver aqui Então Uma das coisas Que já dá pra fazer É Jogar mais que eu marque Na conta dele Então eu vou comprar Aqui o MarksFS Show Aqui o Mark Ouro Que é horrorosa E aqui o Mark Neon Porque é horrorosa E por que que eu tô fazendo isso Se elas é horrorosa Ele nunca vai usar Só pra ter Mané Só pra ter Bonezinho Pinguim Mochila Pinguim Também Eu vou comprar Mané Deixar o boneco Estiloso Aquelas crocance Essa borda prata Aqui no Onde Aí é loucura Gastar com isso Cara Tem caixa Colt Cara Bom Desculpa Vitor Mas se a conta Fosse minha Eu tivesse ZP Sim Eu compraria Então 60 caixa Vamos garantir 90 Vai 90 Se não vir Pelo menos Uma colt Z8 Eu te odeio Então agora Temos 955 mil Como vocês já sabem Roxana Não veio Na black Então Vamos adquirir Roxana aqui Dentro do jogo Essa habilidade Já está aqui Vou ter que comprar Uma expansão 2500 Opa Fazendo merda Pronto Já libera E agora Eu vou deixar Ela voltada Para o modo Zumbi Então Adrenalina Operação De vida Rápida Kamikaze Barra de especial Rápida Pronto Essas são as habilidades Que eu gosto de usar Aqui QBZ QBZ Custa 100 mil Provavelmente Se eles colocassem Ela na black Custaria aí 50 mil Eu acho É Acho que custaria 50 mil Ela Vamos comprar também E agora Cara Acho que não tem mais Nada Família aqui Acredito eu Que tinha para comprar Já comprei Então Agora vamos lá O baú ficou assim Não Ignorem as armas de dias Tá gente Prestem bem atenção Nas armas de dia E ignorem elas Para vocês não acharem Que tem VIP repetida Ou algo do gênero Então em relação As pistolas Ficou assim Duas copas de titânio Duas usp Duas copas de dragão de fogo Tranquilinha Essa copa é de dias Tá Uma búfalo Três cúcle Machadinho Os kits E é isso Show de bola Restante aí As armas padrão Soldado Opa Tem um anel aqui né Tinha até esquecido Do artefato Olha só Falando em artefato Já vou aproveitar Já vamos mexer Nos artefatos Aqui ó Cara Esse do serpente dourado Ou eu taco Regeneração de vida Para modo zumbi Ou multi kill Mas provavelmente Vai ser multi kill Então Quando a temporada Da ranqueada virar Ele vai receber Mais dois anéis na conta E um deles Substitui O da serpente E aí sim Dá para colocar O atributo de HP Para modo zumbi Então esses dois Vai ser voltado Para multi kill E o restante aí Crítico Modo zumbi Enfim Tentar tirar um atributo Bom nesse aqui Já Tá Veio um de 3 Um de 5 Dá para melhorar? Dá Vou me arriscar? Não O que vem de multi kill Aqui vai ficar Tá Então Não vou ficar gastando tudo Porque como eu disse Ainda vai vir mais dois anéis aí Quando a temporada Reiniciar Então não tem por que Eu sair gastando tudo Ó Esse aqui já vai ficar bom 0.7 2 de 0.7 Se vir mais um Show de bola Mané Holy shit man 1.0 Olha isso Tropa Esse anel Ficou o pico Hein Então ficou assim Ó 0.077 Coisa linda Tá velho Vai Vamos tentar melhorar Esse de 5 Não custa nada É Veio 7 aqui também Tá bom Vai Tá bom Ó Os dois anéis Veio parecido Só esse aqui Que não veio um segundo Então os dois anéis aí Praticamente Iguais Cara Dei sorte Multi kill da conta Vai ficar bom Ué Eu não peguei o rádio Putaria Caralho Eu não peguei o rádio Eu não falo Cara Que eu só faço merda Cara Caralho Eu não peguei o rádio Cara Só peguei o óculos Ah mané Vai ficar sem a porra do rádio também Não vou lá voltar a gastar Porque senão Não vai compensar Vamos lá então Fica assim Chapeuzinho Caralho Malandrex Pega o bonezinho Dela Eu sou muito otário E a mochilinha Pronto Filha Caralho Ficou pica Malandro Pica Kitzinho Dela Chavosa Agora Esqueça tudo Ai calica Difícil Cara Dois milhões De zb Difícil Literalmente Pra conta Ficou completa Deixei ela Obviamente Com 14 Na copa Sinceramente Gente Não tem muito mais Aqui fazendo a conta Acho que era realmente Só isso Você é obrigado Aí tipo Esperar ele comprar Obviamente As caixas E tudo mais Na conta Pra mim tá fazendo um vídeo Ou live Roletando né Na conta Porque sinceramente Cara Se eu gastasse mais zb Aqui com Qualquer outro item Lá Eu acho que Já seria desperdício Olha Tem 300 tickets De caixa grátis Ou seja Vai dar pra roletar Mais ainda Meu Deus É isso Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo aí Gastando na break Então No total Foi 1 milhão de cpi 500 mil né Que sobrou 700 E é isso Tropa Vamos junto Fiquem todos com Deus E Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma